Não sei porquê você se foi Meu mundo ficou tão vazio Por que você me abandonou Agora tudo está tão frio Nada mais tem o mesmo sentido Nada mais tem o mesmo valor Nenhum beijo me provoca arrepio Sua ausência me dá pavor Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro Me acolhe Cadê meu amor que quando eu sinto dor Me socorre Cadê meu amor que quando eu sinto dor Me socorre Cadê o meu colo que quando eu choro Me acolhe Mato Grosso e Matias Tenho medo de encarar o mundo Tenho medo de não suportar Tenho medo de não suportar Tenho medo, eu morro de medo De me perder e não te encontrar Cadê o meu colo que quando eu choro Me acolhe Cadê meu amor que quando eu sinto dor Me socorre Cadê meu amor que quando eu sinto dor Me socorre Cadê o meu colo que quando eu choro Me acolhe Não sei porquê você se foi Meu mundo ficou tão vazio Amém.